E sua opinião sobre o trânsito de Panamá? Como é que os panamães dirigem? Dirigem muito bem? Eles respeitam as regras, respeitam as leis de trânsito... Por que você tá rindo, moça? Moça! Oi, moça! Dá licencinha, moça? Boa tarde! Eu vi que você tava saindo aqui de moto agora, né? Ai, sim, eu tava... Desculpa! É aproveitar que você tá pegando sua moto... Eu também tenho um carro aqui em Panamá... Em Panamá, aqui no Brasil... E eu queria saber de você... Como é que é o trânsito aí em Panamá? Mas primeiro eu queria perguntar... Como é que é pra tirar carteira? É difícil? Tirar carteira de Panamá? Tirar licença aqui em Panamá não é difícil... Não é difícil... É um procedimento normal, igual vocês têm aí no Brasil... Ou seja... Não é difícil... Mas no Brasil é difícil, moça! Tem que fazer um monte de prova! E reprova pra caramba! As provas daí também são difíceis, igual aqui no Brasil? Então, como faz? Se você for tirar sua licença de moto ou carro... Você faz uma prova, uma prova teórica e a outra prova prática... Difícil não é? Basta você estudar a apostila normal... E vai fazer a prova teórica... Mas a prática no Brasil reprova muito... E aí no Panamá também reprova muito a prática? Então... Eu digo por mim... Eu fui reprovada uma vez! Na prova prática? Não! Na prática sim! Dirigindo? Não, pera! Eu fui reprovada na teórica... Ah! Por quê? Porque eu não sabia muito das coisas de trânsito de Panamá... Pra mim é normal, gente! Como estrangeira! Pra mim é normal! Mas na prática você foi reprovada, moça? Então, na prática eu não fui reprovada! Por exemplo que pareça! Eu tô te perguntando... A prática é difícil aí? A prática não! Não! Não é difícil! Por exemplo... Por exemplo... Comigo... Como meu esposo já tem uma moto... Então, antes... Essa aqui é a moto do seu esposo? Essa é a moto do meu esposo! Ah! Bonita, hein! E essa é a minha! Grande moto! Moça! Muito grande! Você não é muito pequena pra essa sua moto não, moça? Não! Então... Antes de fazer a prova prática... Eu falei com o Leandro... Leandro... Me leva pra poder... Eu não ser reprovada na prática! E assim foi, gente! E lá mesmo você aluga... Eles têm... Tem uma pessoa lá que te aluga... Ou moto, ou um carro, ou um ônibus... Seja lá a carteira que você vai tirar! E a questão de multa aí no Panamá... Tem muita multa no Panamá? Eu posso dirigir tranquilo? Olha! Se tem muita multa... Eu não sei! Por mais que você vê tanta barbaridade no trânsito aqui... Mas eu não sei se tem multa não, gente! Porque pelo que eu vejo... Ninguém multa! Nem por velocidade, moça? Não! Existe multa! Eu estou falando as barbaridades que acontecem no trânsito aqui de Panamá, tá, gente? Sim, tem multa! Eu já levei uma multa! Ah, não! Não foi nenhuma multa! Foi porque eu estava sem o cinto... Sem a... Essa faixa! Reluzente! Mas, gente! Pelo amor de Deus! Era 11 da manhã! E aqui a lei diz que é de 6 da noite a 6 da manhã! E você pagou essa multa, moça? Você mesmo está dando errado? Não! Eu recorri à multa! Eu recorri e ganhei! Ah, que bom! Que legal, então! Mas, dizem que aí em Panamá tem muita multa por velocidade, é verdade? Multa por velocidade? É! Os policiais ficam na estrada ali, parece, né? Que ficam multando, tem isso? Tem! Os policiais ficam na estrada, assim, multando! E tem multa por velocidade, sim, gente! E é muito engraçado! Porque, assim... Gente, eles ficam escondidos! Eles ficam bem escondidos, sabe? E quando você está passando por um caminho que você... Putz! Eles não vão estar aqui? Ou é uma descida de uma ladeira? Gente, eles vão para o meio do asfalto! Ah, sim, então você tem que frear de uma vez! Mas tem, gente! Eu acho que é normal aí também! E multa de velocidade, você já ganhou? Multa por excesso de velocidade, não! Eu nunca ganhei, até porque minha moto não corre tanto, gente! Mas, quanto que seria uma multa de velocidade, por exemplo? Você sabe? Uma multa de velocidade, quanto seria? Eu não sei... Não lembra? Não! 50 dólares! Ah, 50 dólares, gente! Ah, sim, sim! Esse vento, eu gosto desse vento! Porque esse vento traz cada coisa no seu ouvido! Ah, que legal, então! E se eu tiver uma carteira do Brasil, eu posso andar de carro aí sem ter... A minha carteira legalizada no Brasil sem ter que tirar a carteira do Panamá? Então, você é estrangeiro, você vem aqui para o Panamá, você tem um visto de turista durante seis meses. E se você vier com a sua carteira de habilitação, sim, essa sua carteira é válida também por seis meses aqui em Panamá. Ah, que bom, então! E sua opinião sobre o trânsito de Panamá? Como é que os panamãs dirigem? Dirigem muito bem? Eles respeitam as regras? Respeitam as leis de trânsito? Olha... Por que você está rindo, moça? Eu estou contando alguma piada? Não, é porque eu tenho uma amiga chamada Shirlene, ela falou comigo que, Verônica, o Panamá só pede para o trânsito da Índia. Só! Sério? Sim, é sério. E, gente, cara, eles dirigem muito mal, velho. É tipo assim, você tem que adivinhar, você tem que adivinhar quando esses indivíduos vão ligar a seta para a direita ou para a esquerda, porque ligar é só uma metáfora da gente. Quando eles vão mudar de faixa, né? É, quando eles vão mudar de faixa, você que está lá atrás tem que adivinhar, gente. Isso você tem que adivinhar, por quê? Porque tu não sabe, porque eles não ligam a seta. Eu tenho uma grande curiosidade de entrar dentro de um carro, pera, permisso, deixa eu ver se você tem uma coisinha chamada seta, porque, gente, parece que não tem. E outra, outra coisa que me revolta é, eu estou indo atrás deles, os caras param para conversar, eles param para conversar, seja lá ônibus, se tiver dois ônibus, um vindo com a contramão do outro, eles param e ele fica, gente, conversando, e eu tenho que ficar lá atrás esperando a bondade. Mas você não buzina não para sair da frente? Cara, eu buzino, mas, não sei, às vezes sai, às vezes eles se tocam, mas aqui, não, eles só são assim, gente, mas não fazem, o incrível que pareça, eles não fazem por maldade. Ah, é porque eles não aprenderam na escola, então a escola de direção do Panamá é ruim? Não, que a escola do Panamá é ruim, gente, não, porque eu estou dirigindo, eu aprendi a dirigir. Então, se você aprender, você estudou e as pessoas não fazem porque elas não querem, porque elas não querem mesmo, né? Se elas aprenderam igual você... Ah, gente, aí é cada um, né? Pois é, aí eu não sei, eu não sei. O meu marido sempre dizia assim, Verônica, o bom que você vai aprender autoescola é que você não vai pegar manha de ninguém, entendeu? Você vai... Você mesmo. Aqueles caguetes errados, né? Sim, esses caguetes errados que tem muito aqui, muito. E parece que aí em Panamá você tem que, se você quiser fazer a prova prática, fazer os treinos com... Aqui no Brasil, aqui no Brasil, para você fazer uma aula prática, tem que fazer aulas primeiro, né? Aí em Panamá precisa fazer um monte de aula prática para poder fazer a prova depois? Não, gente, não. No meu caso foi assim. E olha que o meu caso, eu estava no tempo da fraudemia. Então, eu tenho que dizer por mim, no tempo da fraudemia, me deram tudo online, entendeu? Então, eu estudei tudo online. A prática, amor, você está falando? Ah, a prática. Sim. Recapitula? Estou falando a prática. Você precisa fazer aulas práticas, no Brasil tem que fazer umas 20 aulas práticas, mais ou menos, tanto de dia quanto de noite, para você poder fazer a aula prática, aula de direção, para pegar a moto, andar e tal. Aí em Panamá também precisa fazer essas aulas práticas todas antes ou não precisa? Se você disser lá que sabe dirigir, eles deixam você fazer a prova prática? Sim, sim. Se você disser que sabe dirigir, eles deixam você fazer a prova prática, tranquilo. Não tem, aí determina, depende do seu horário, claro. Do horário que estiver disponível para você, ou você tiver a disponibilidade do seu próprio horário, você vai. Ah, então você chega lá, eu aprendi a dirigir com o meu pai, com a minha mãe, e você pode pegar... Venga! Se eu levei o meu carro próprio, eu posso fazer a prova tranquilo, lá, sem problema. Tranquilo, sem problema. Aí você pega o cagote do seu pai e da sua mãe, né? Aí pega o cagote do seu pai e da sua mãe. Se o pai não usa as setas para poder virar direito, ou se usa de forma errada, você vai fazer de forma errada também, né? Correto. Tá bom então, moça. Muito obrigado, tá, pelas informações. Depois eu passo de novo. Desculpa atrapalhar a sua saída aí, tá bom? Ok. Deixa um like. Tchau, tchau.